Deixa eu chamar o Lúcio. O Lúcio tem acompanhado essa história, o sofrimento dos moradores da região central de Curitiba, ao Alto São Francisco. Que cenas que são essas, ô Lúcio? Paulo, uma briga que se iniciou ali, olha lá a pancada, olha só, Paulo. Olha, nocauteou o rapaz ali, essa briga se iniciou na sexta-feira. A gente não tem a real motivação dessa briga, viu Paulo? Mas os moradores não aguentam mais. Não é só briga, é baderna, é barulho, é confusão, tráfico de drogas e um monte de reclamação, viu? Recorde aqui no número do Cidade Alerta Paraná, as pessoas pedindo providências ali no Largo da Ordem. Vamos acompanhar a matéria. A última briga registrada pelos moradores aconteceu sexta-feira. Eram 9h10 da noite, quando um rapaz de bermuda jeans e moletom cinza conversa com o jovem que está com o boné vermelho e bermuda preta. Um outro homem se aproxima, logo começa um empurra-empurra. Os dois passam a trocar socos e pontapés, até que o rapaz de moletom cinza cai. Ele é agredido por várias pessoas. Note que durante a briga, alguns carros e motos e até ambulância do SAMU passam pela via, mas a confusão continua. O rapaz que está sozinho segue sendo agredido, agora por mais gente. Quando ele cai outra vez na calçada, o suspeito que usa moletom branco e preto aparece outra vez. Ele bate na vítima com um pedaço de madeira. São pelo menos cinco golpes. Em seguida, o agressor foge. A vítima vai parar no meio da rua. Ali, é chutada até perder os sentidos. Dois rapazes aparecem para ajudar. Eles colocam o jovem, que ainda está desacodado, dentro do veículo prata e vão embora. Estavam brigando, não sei bem qual era o motivo, e aí ficou uma coisa muito violenta, né? E o moço caiu, nós nem sabemos o que aconteceu com esse moço que caiu, né? Que levou a pancada. Nossa equipe localizou o pedaço de madeira que foi usado pelos agressores para ferir a vítima. Ligamos para a polícia militar, mas na hora não veio assim ninguém. A última briga registrada pelos vizinhos no início do fim de semana aconteceu exatamente nesse ponto da rua Carlos Cavalcante, já praticamente esquina com a Trajano Reis. Rapaz foi levado para o hospital e não se sabe até agora o estado de saúde dele. Outro detalhe que chama a atenção é nos dias de calor como hoje. Permanecer nesse local por muito tempo é praticamente insuportável devido ao forte cheiro de urina. Outro detalhe que os moradores reclamam todos os dias que, além de arruaças, som alto, brigas e o tráfico de drogas, é o furto de carros. Pessoas aparecem, muitas vezes, vestidas de garçons. Eles arrombam o veículo, levam todos os pertences. Logo em seguida, saem do local e na esquina seguinte tiram o traje e demonstram ser moradores de rua. Veja como ficam as calçadas da rua Trajano Reis quase todas as noites. No local, há aglomeração de pessoas e som alto. É copo de plástico jogado na rua inteira, é uma nojeira, bituca de cigarro, seringa, preservativo, vômito, fezes, urina, é urina nas portas inteiras. Neste outro vídeo, tem mais brigas e gritos no meio da rua. Parece que nós estamos dentro de um instrumento, uma câmara de gás, um instrumento de tortura. Todos os moradores. Nós estamos sofrendo, nós estamos doentes, nós nos sentimos torturados. É uma tortura. Além de briga, às vezes nós temos tiroteio aqui na rua. Teve até roubo no último feriado. Nove e pouco da noite, roubaram a bolsa de uma menina também no mesmo local da briga. Essa outra moradora, que também tem medo de aparecer, comenta que, além da violência, existem outras preocupações que tiram o sono de quem vive no Largo da Ordem. São dois problemas. Um são os bares, que não tem o controle de som dentro da casa e na saída das pessoas, que isso atrapalha muito o barulho de som, de gente bêbada saindo na madrugada. O outro são os moradores de rua, que comem ali no Hare Krishna, ou pegam uma armita na tiradentes e eles não têm onde ficar. Eles acabam morando na rua, usando de banheiro, à frente das nossas casas. Essa outra mulher diz que o tráfico nas ruas, Trajano Reis e Paula Gomes, são ostensivos. Atrás disso tem muita música, som alto, são carros que param, como o som, e fica daí, aí acontece de tudo. Essa outra mulher conta o que tem feito para dormir. A família é obrigada a fechar as portas dos quartos para descansar. Para isso, coloca os colchões nos corredores do apartamento. Não tem mais como usar o quarto, não tem mais como dormir nos quartos, né, porque as janelas são ali da frente, e daí a gente fecha todas as portas, e mesmo assim o som chega lá. O som reverbera mesmo no corredor. A situação se agravou no centro histórico da cidade, e os problemas parecem fugir do controle. A polícia até passa, mas o problema é que eles levam aí depois. No outro dia, o cara está de volta, ele sai da delegacia antes do policial, porque tem que ficar explicando por que levou. Muito morador de rua, briga também. Eu tenho muito recém esse piramento. Paulo, essa é a terceira reportagem que fizemos ali, duas em julho, e agora voltamos hoje para sentir a situação. Os moradores continuam com medo, estão bastante inseguros por conta desta situação ali, que nós mostramos todas nessa reportagem aí. Valeu, Lúcio. Bela reportagem, e já vamos fazer o reconhecimento público aqui ao pessoal do Consegue, aliás, de todos os Consegues que trabalham com dedicação gratuita, luta a população por melhorias na área de segurança. Parabéns ao trabalho de vocês. Quanto mais a população se envolve, mais resultados nós podemos ter. Parabéns. Olha, aliás, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui que eu vou conversar com ele, já está posicionado. Por favor. Então... Obrigado.